Um homem de 49 anos teve a prisão preventiva decretada na manhã de terça-feira após ser denunciado pelo abuso sexual da sobrinha, uma menor de idade, que tem paralisia infantil. O crime aconteceu no último final de semana na capital Porto Velho. Segundo as informações do boletim de ocorrência, uma menina de 12 anos informou que pegou o celular do padrasto para usar as redes sociais e quando entrou na galeria de imagens, viu vídeos dele beijando, acariciando e tentando penetrar a sobrinha dele. Um adolescente de 14 anos. Os policiais de posse dos vídeos localizaram o suspeito e o levaram à central de flagrantes. Na delegacia, o homem afirmou, mesmo que diante dos vídeos, não tinha tentado nenhum ato sexual contra a sobrinha. A mãe da vítima contou aos policiais que foi com o marido até a residência da irmã, que é casada com o suspeito, e que precisou deixar a residência por algumas horas com o marido para ir ao supermercado. Quando retornou, disse não ter percebido nada de errado com a filha. A esposa do suspeito confirmou que a irmã e o cunhado haviam deixado a menina na casa, mas que nesse período não havia presenciado nenhum ato contra a sobrinha. Diante dos fatos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, busca e apreensão na residência do suspeito e a quebra do sigilo de dados telefônicos, o que foi autorizado pela Justiça na manhã de terça-feira. É com você, Chicão!